Olha, amor de pai é algo inexplicável, né? Não é apenas gerar uma vida, mas também cuidar e proteger. E em comemoração é esse dia tão especial que nós vamos contar a história de um pai e um filho que dividem um sonho da mesma profissão. Ser pai não é uma tarefa fácil. Corre de um lado, cuida do outro, dá conselhos e puxões de orelha quando necessário. Pai é aquele que se torna o melhor amigo do filho. E além de tudo, é aquele que serve como inspiração. Ser pai é uma sensação maravilhosa. É ter um parceiro de vida em todos os momentos e para sempre. Já no caso dessa família, a parceria vai muito além de pai e filho. Ela passa também a ser uma parceria de trabalho. Quando pequenos, os filhos têm nos pais o maior exemplo a seguir. Eles repetem gestos e palavras, sempre buscando serem iguais àqueles que os inspiram. O pai geralmente se transforma no herói. Na casa do Sérgio, a história não foi diferente. Guarda de trânsito há 12 anos, sempre foi motivo de admiração do filho Fabiano. Ele que sempre teve orgulho da profissão seguida pelo pai. Eu já tinha contato com a guarda na época que o pai fez o concurso, entrou em 2009. E eu acabei participando de diversos eventos, joguei futebol, tornei de futebol com eles. Então foi uma coisa que me atraiu. Eu sempre olhei a guarda com os olhos cheios. A profissão, o serviço prestado para a sociedade, a questão desse primeiro contato de atendimento, é uma coisa que sempre me agradou. Eu sempre fui atraído pela segurança pública. A admiração era tanta que ao saber de um novo concurso para o cargo, não pensou duas vezes ao se inscrever. Por mais que o pai tenha sido pego de surpresa ao ficar sabendo, lá no fundo ele já sabia que isso poderia acontecer. Quando ele estava no segundo grau, ele estudava no SENAI e teve um trabalho que eles tiveram que fazer em equipe. E ele levou os amigos para participar de um plantão 24 horas. Inclusive foi até engraçado porque eles queriam vestir colete, eles queriam pegar tonfo, eles queriam abordar carro. E eu disse que aquilo não era possível, né? Então acho que desde aí despertou um pouquinho a vontade. Mas quando ele disse que ia fazer o concurso, eu fiquei cheio de orgulho, né? E ajudei a estudar e tudo. Tomara que passe. Após um tempo no novo trabalho, ser apenas parceiro de profissão já não bastava para o Fabiano. Até que a partir de um dia, passaram também a ser parceiros de viatura. Mas você deve se perguntar, qual será que é o sentimento da mãe no meio disso tudo? Sérgio define em apenas uma frase. Coração na mão. Coração na mão. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Assim é a rotina de pai e filho há seis anos. Um carinho que é visível para todo mundo. Mas principalmente para aqueles que tiveram a sorte de ganhar os dois como colegas de trabalho. A gente tem esse exemplo aqui na guarda, tanto de pai e filho, irmãos, tio e sobrinho, né? Mas no caso deles é muito bonito de ver, né? A gente tem aquela inveja branca. Eu gostaria que os nossos filhos também estivessem na corporação, né? E como eles não estão, a gente acaba até adotando um pouco o filho do Martinez, né? A gente adota um pouquinho e tem um carinho muito grande pelos dois. Filho de peixe, peixinho é. O ditado pode ser antigo, mas é carregado de significados. Pai e filho que carregam além do amor um pelo outro, o sonho da mesma profissão. Sendo pai ou filho, um sentimento é unânime no fim das contas. O orgulho um pelo outro. Eu amo o que eu faço, gosto. Ele também pegou o gostinho e, como eu digo, é uma cachaça. E acaba viciando. E, para mim, é um orgulho, uma satisfação. Tudo que eu puder ensinar para ele, eu ensino. E, olha, chega sendo explicável. Você trabalhar é uma coisa diferente, sabe? Mas é muito gratificante. Meu pai sempre foi meu espelho, né? Sempre foi o herói. Sempre foi o herói e, cara, trabalhar com ele é sensacional. Um baita de um profissional. Até muitas coisas que eu aprendi na rua foi com o auxílio dele. Várias vezes na rua, já em algumas situações, até esquivava. E, pô, me dá uma luz aqui. Diversas vezes. Sempre foi gratificante. Gratificante, essa é a palavra. E, pô, me dá uma luz aqui.